Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou aqui no consultório com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião, professor universitário e um apaixonado pela cirurgia de catarata. Gente, eu nunca vi coisa igual, mas é muito gostoso, é bom mesmo. Eu sou suspeita a falar isso pra vocês, né? Boa noite. Uma boa noite, Tamir. Você tá bem? Tô bem. Uma boa noite pra você, uma boa noite pessoal de casa, especialmente pra Joana Aparecida, lá de Goerê. Ô Joana, um beijo pra você. Que veio conhecer a gente essa semana e ela falou que adora o seu programa e toda quinta-feira ela tá assistindo, então hoje ela deve tá aí, né Joana? Que bom, bom saber que você está do outro lado acompanhando o nosso trabalho e com certeza não sozinha, né? Com a família. Com a família, se Deus quiser. Isso é muito gostoso, um beijo pra você. Outras pessoas que acompanham o nosso trabalho também, se quiserem mandar recadinho pelo WhatsApp, a gente manda beijos e abraços também, como muitos fazem, né? Doutor Augusto, vamos começar aqui com uma pergunta. Um relato, né? Do seu José dos Santos, ele que fez a cirurgia de pterígio. É bem interessante como a pterígio também tá tomando um espaço grande, né? Do nosso trabalho e catarata também. Fiz a cirurgia de pterígio no dia 27 de agosto em questão de não enxergar, né? E de enxergar não melhorou muito. Eu vou ler da forma que ele escreveu. Fiz a cirurgia de pterígio dia 27 de agosto em questão de enxergar, não melhorou muito. O médico fez vários exames e não me disse que eu tinha um outro tipo de problema visual. Passou óculos antes da cirurgia de grau 1,75. Disse que após a cirurgia eu poderia não mais precisar usar óculos ou poderia diminuir o grau em menos de um mês pós cirurgia. A minha vista, a minha visão não melhorou. E daí? O que acontece? Minha experiência é um pouco diferente, tá? É assim, o pterígio normalmente ele não tem um fator refracional. Normalmente o pterígio primário, aquele que não é recidivado, ele não altera a superfície da córnea o suficiente para causar grau. Tá? Já o secundário ele tem um fator tracional, ele puxa um pouquinho a córnea e ele pode aplanar e fazer um astigmatismo. Agora o primário ele só atrapalha a visão quando ele cobrir o olho, se aquela pelezinha chegar na frente da pupila. Mas mesmo assim ele vai ter um efeito de obstáculo e não um efeito de grau, tá? Então na minha experiência o normal é a cirurgia não alterar o grau. A menos que seja recidivado ou que tenha um astigmatismo muito grande, né? Ou que ele esteja ali, que você veja que exista tração naquele pterígio. Então na maioria das vezes o óculos que você tem antes e depois da cirurgia é o mesmo. Também, claro, depende muito da técnica usada, né? E do tipo de cirurgia e do tipo de pterígio. Então assim, num modo geral a cirurgia não melhora ou piora a visão. Ela só vai ter um efeito melhora da visão se o pterígio for grande o suficiente para estar cobrindo a visão. Aí ele vai melhorar porque vai tirar essa cobertura. E é claro, depois que o pterígio cobriu, a gente não consegue tirar toda a mancha que ele causa. Então o pterígio que cobriu realmente vai ter uma perda visual que às vezes não é regressível. Tem que também ver a idade, o tipo do paciente, o tipo do pterígio, o tipo de cirurgia que foi usado. Então tem vários motivos aí para isso não ter mudado ou não ter melhorado. E se a pessoa demora muito para fazer a cirurgia, piora? Então, se chega na menina do olho, na pupila ali, se o pterígio chega até ali, ele causa uma mancha. E mesmo retirando... A visão fica prejudicada mesmo. A visão fica prejudicada. Às vezes a gente não consegue fazer a visão voltar ao normal. Não é que judiação. Agora, e o óculos resolve? Depende muito do tipo de defeito que ficou depois. Pois, o óculos melhora, mas às vezes se ficou uma mancha aí, aí é difícil de melhorar sem um transplante ou outra coisa. Pois é, aqui ele não falou a idade dele, né? Então, às vezes a gente pensa já em catarata, alguma outra coisa que às vezes vem associada. Aqui tem uma pessoa que deixou a idade, doutor. É a Francisca Goretti. Tenho 54 anos, tenho pterígio nos dois olhos e tenho diabetes, pressão alta e problema na válvula do coração. Posso fazer cirurgia do pterígio, doutor? Olha, a questão da hipertensão e do diabetes, eles não influenciam muito porque são pequenas cirurgias de superfície. Então, é claro, a gente pede que o diabetes esteja controlado, que a hipertensão esteja controlada, porque o sangramento é maior, o resultado estético é pior, a cirurgia é mais complicada, mais difícil. Mas cirurgias pequenas e de superfície normalmente não tem um impedimento. O problema cardíaco, esse problema de válvula, tem que ser avaliado pelo cardiologista. Existem vários tipos de problemas valvulares. Existem problemas que têm a alteração perfusional, que têm a alteração da circulação sanguínea, e existem outros que não dão alteração perfusional. Então, dependendo do tipo de valvulopatia, ela pode ser feita sem nenhum problema. Se essa valvulopatia for mais grave, que cause alterações cardíacas, aí o cardiologista é que vai liberar essa cirurgia ou não. Mas é uma cirurgia de superfície, fez com anestesia tópica. Na grande maioria das vezes, o risco cirúrgico é muito pequeno, pode ser feito apesar de todos os problemas. Sempre pegar um bom profissional também, né doutor? Lembrando isso, né? Sempre um bom profissional. Procure saber dele, tudo direitinho, que vai com mais segurança. E eu trabalho em conjunto, né? O cardiologista entra em contato com o oftalmo, o oftalmo entra em contato com o cardiologista, eles trabalham juntos, fazem uma equipe. E daí o paciente não vai ter nenhum problema para fazer a cirurgia. Verdade. Doutor, sou praticante de musculação pesada há anos e fiz cirurgia de raspagem no olho, que deve ser pterígio, né? Já estou há 14 dias esperando para voltar às atividades. Dentro de quantos dias posso retornar às minhas atividades? Muito pessoal, varia de médico para médico, o que ele considera seguro. E de pessoa para pessoa? E do tipo de cirurgia? De paciente para paciente. Normalmente, paciente jovem, com 14 dias, dependendo do tipo da cirurgia, ele está liberado para fazer, porque, como eu falei, é uma cirurgia de superfície. Mas depende da tua cirurgia, depende de como foi o pós-operatório, tá? E depende da tua preocupação estética, porque como tem vasos ali que foram rompidos durante a cirurgia, se você fizer uma força muito grande, é uma manobra de valsalva, que você tranque a respiração e faça uma força muito grande, pode fazer com que esses vasos sangrem de novo. E daí você faz aquelas hiposfagmas, aquela conjuntiva que fica vermelha, às vezes compensa esperar um pouquinho mais para inventar esses atrasos aí de recuperação. Mas, olha, é muito pessoal mesmo, tá? Normalmente, o paciente jovem, com 15 dias, ele já está liberado para as atividades mesmo que sejam de força. Mas, que nem eu falei, pergunta para o teu médico, diz como é que está, vê como é que está, fala que está ansioso para voltar, ele vai pesar o que é melhor. Eu sempre falo, é o papo sério com o médico. É o papo sério com o médico. E o médico tem que dar o tempo também para o seu paciente, né? Isso também é muito importante. Vamos lá. Eu só vou falar o primeiro nome, não vou falar o nome completo dela, a Ivonete. Obrigada pelas orientações sobre o pterígio, doutor. Com as tuas orientações, eu me senti bem mais segura para fazer a cirurgia. E você é lindo e simpático. Nath, eu não tenho culpa. Muito obrigado, mas é porque ela só viu o olhinho. Então, isso é muito bom. Eu fiz a cirurgia pterígio semana passada, moro no Rio Grande do Sul. E com as suas explicações, me senti tão segura no momento, doutor, que eu só tenho que te agradecer. Olha, muito obrigado. Que bacana isso. Que bacana. Que legal. Que legal que está servindo aí para o pessoal poder chegar em uma cirurgia mais tranquilo ou poder até ter a liberdade de conversar melhor com o médico. Não, mas é a verdade. E aqui é bem gostoso mesmo, porque aqui é um bate-papo e o doutor responde, né? Vai respondendo as perguntas para vocês. Doutor, por que a cirurgia de catarata e de pterígio, as pessoas são tão inseguras? Na verdade, elas são inseguras em todas as cirurgias, né? Porque cria uma aura, né? De problema. Você vai passar por uma cirurgia. E uma cirurgia é um ato... Chega a ser uma agressão. Vai ter um corte, vai ter sangramento, vai ter... Então a pessoa está se expondo a uma agressão e ela está abrindo ali o templo dela, né? O corpo dela para esse procedimento. Então, assim, tem que ter uma confiança muito grande em quem está fazendo e tem que ter um mínimo de entendimento do tipo de procedimento. Às vezes, para a gente que faz o procedimento muitas vezes, é muito tranquilo, é muito fácil, é muito rápido. Mas para quem vai receber o procedimento, ele está envolto numa aura toda aí de problemas, de ir no Google e o Google só mostrar o que tem de pior. Então, assim, é muito importante essa conversa e eu acho importante quando nós fazemos programas em que a gente pode esclarecer, porque nesses programas as pessoas estão mais abertas ao entendimento do problema, né? Porque às vezes na hora que você recebe, aqui na mesa do médico, recebe o diagnóstico e ouve falar sobre a cirurgia, a tua cabeça está pensando lá na frente no que vai doer, no que não vai doer, e às vezes você não consegue assimilar esses fatos. Então, aqui eu acho que é uma coisa legal, isso aqui que sentado em casa, e o problema sendo do terceiro, a assimilação é muito mais fácil. Mas, claro, sempre. Então, quando a pessoa ouve, ou quando a pessoa recebe esse diagnóstico, quando ela vai fazer essa cirurgia, ela já está mais preparada, tanto para tirar as dúvidas dela com o próprio médico, com o médico dela, quanto para entender esse procedimento e tirar um pouquinho dessa aura aí de agressão ou de problema ou de outras coisas. É porque às vezes as pessoas entram no Google e falam assim, ah, eu estou com o Conjuntivite, eu vou entrar no Google para saber o que é e o que eu posso aplicar. Vai cair o olho. Meu Deus do céu. Quando vê no Google, é sempre o pior. Não, é sempre o pior, gente. Cuidado com isso, muito cuidado. Eu sempre falo que você entrando na internet, tem muitas coisas boas, que nem nessas matérias, por exemplo, a gente trabalha muito sério, mas tem muitas coisas que não são legais e que você não pode seguir elas de jeito nenhum. É que o problema chama atenção. O problema da Ibope, né? Então, o problema, ele acaba subindo na página. Bom, o título que coloca lá já é misericórdia, gente. Já chama o clique. E daí o clique faz com que ela suba na página e daí quando você pesquisa uma coisa, você vê problemas antes de soluções. E na verdade, na grande maioria, aliás, a absoluta maioria das cirurgias, a gente vê soluções em vez de problemas. Os problemas são a raridade, graças a Deus, especialmente em oftalmologia. Mas só que quando você pesquisa isso, o que chama mais atenção são os problemas. Então, o que dá mais clique é o problema. Então, o problema está sempre mais em evidência. E é por isso que o Google, ele acaba sendo tão ruim para o paciente, para usar. A gente já está falando do Google, mas não existe. Existem várias ferramentas de busca, mas como é a mais famosa, a gente acaba recorrendo a eles. Sim. Então, ele acaba vendo só o que tem de ruim, porque aquilo ali chamou mais a atenção das outras pessoas que pesquisaram e ele subiu nas pesquisas, né? Aquilo ali deu mais clique. E daí, quando você abre, você acaba sendo direcionado para esse mar de notícias ruins aí. Então, procure programas educacionais, tem que se informar através de entrevistas. Eu acho que é o melhor que você pode fazer do que procurar o problema em si. Não, mas é mesmo, porque quem procura, acha. Cuidado. Bom, vamos lá com a nossa última pergunta para o doutor. Doutor, eu fiz cirurgia de pterígio e eu quero saber se eu posso comer de tudo. Isso é uma coisa muito comum. Eu pergunto sobre comidas remosas. Tenho uma crença de que algumas comidas, elas causam mais inflamação. E que outras melhoram a visão 100%. Isso. Comer muita cenoura. Tem relação, tem vitaminas, vitaminas, as vitaminas, o ácido retinóico, a vitamina A, ela realmente tem um fator muito importante para a retina. Tem muitas coisas que são verdades. Mas assim, que uma comida causa inflamação excessiva nos olhos, não é verdade, tá? Isso é mito, então. Claro, as gorduras têm uma relação com o aparecimento de acne, o aumento da secreção das glândulas de meibômio. Pode alterar o filme lacrimal? Pode. Mas causar inflamação ocular do olho, da cirurgia do olho? Não, gente. Então, depois que você faz uma cirurgia oftalmológica, você pode comer qualquer comida. Não tem problema se a comida for remosa, que é o que me falam bastante aqui no consultório, sobre alimentos remosos, que é o porco, o peixe, nenhum problema, gente. Pode comer tranquilo. Pois é, né? Eu não posso comer camarão, porque eu tenho alergia. Ai, mas... Mas daí não é porque é remosa, é porque eu tenho alergia. Não, eu não sabia. Comi... Fiquei que nem uma lixa. Gente, que horrível. E é perigoso, hein? É, isso mesmo. E diz que é muito perigoso. E eu comi um risoto de... De camarão. Meu Deus. Pra que aquilo, gente? Meu pai uma vez inventou um sukiak de camarão. Foi quando eu descobri. Comi um sukiak de camarão e... Puf. Coisa feia. E deu no que deu. Bom, doutor, por aqui nós ficamos mais uma vez. Muito obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção, pelo teu profissionalismo. Muito obrigado. E as pessoas me ligam lá. Tamires, como é que é o doutor Augusto? Falo assim, é um tremendo de um especialista, viu? Já falo também, porque eu falo isso. Ele adora operar catarata. Tudo ele gosta. Mas catarata é a paixão da vida dele. Que resultado. E o paciente fica muito feliz. É muito legal, né? É muito gostoso isso. Saber que nós temos um profissional tão dedicado, principalmente nessa área ali da catarata, né? Eu sempre falo que o que eu fiz foi maravilhoso e é uma benção e estou muito bem até hoje. Que Jesus te abençoe. Abençoe a todos nós. Uma boa noite, pessoal de casa.